e vamos lá pessoal estamos aqui na cidade de jataúba pernambuco vamos mostrar aqui aonde fica a feira livre feira livre feira de fruta verdura feira de carne começamos aqui pela feira do peixe né pessoal essa feira que acontece todas as sextas-feiras de manhã né a hora começa as feiras de manhã aqui quatro e meia quatro quatro e meia cinco horas da manhã pessoal já começa a chegar aqui com suas mercadorias né com suas frutas com suas verduras com seus peixes com suas carnes aqui toda sexta-feira nas ruas do centro da cidade de jataúba pernambuco né vamos mostrar aqui tudo que tem aqui na feira as frutas verduras as carnes os peixes vamos mostrar tudo que tem por aqui né perguntar o preço de algumas coisas como vocês sabem é toda vez que eu venho aqui para a feira de jataúba eu sempre começo aqui pela feira do peixe pessoal pela feira do peixe acabei acabei recebendo uma notícia não boa para mim aqui que eu não sabia ainda pessoal vocês sabem né essa primeira banca que eu que eu sempre começo essa primeira banca aqui era do galego galego peixeiro aí o galego do peixe agora quem tá aqui agora é o o filho dele fiquei triste com a notícia amigo eu fiquei triste com a notícia seu pai infelizmente né é a vida né temos que seguir a vida e pedir força a deus e continuar acidente foi acidente foi aí foi quando morreu quando 17 novembro de novembro é porque o mês novembro de dezembro eu não vim para cá eu não sabia acabei recebendo essa notícia só aqui agora triste mas é feito você falou é a vida né aí vai ficar no lugar dele vendendo o peixe é a vida acontece com todos a gente né é é isso aí aí o peixe hoje tá quanto aqui 10 reais 10 reais esse aqui já tratadinho já pronto né 16 18 e 20 aqui é 16 esse aqui 16 esse aqui maior 18 isso aqui é acumatã né é acumatã 18 trairão 16 reagem isso quilo né o quilo e o e a tilápia maior aqui a tilápia grande 20 20 reais o quilo pessoal só que toda vez que eu vinha para cá eu conversava com um galego do peixe aqui felizmente aconteceu esse fato triste aí com ele mas tá aqui o filho dele para dar sequência ao legado é ele sempre falava a idade dele para mim ele tem 59 anos né dizia que era 39 era 40 anos de feira né 40 anos de feira aqui nesse mesmo lugar aqui em Jataúba aqui em Jataúba Jataúba e o Brecht a gente fazia o Brecht também ele todo sabe ele ia para o Brecht né mas a vida né felizmente tem que seguir né é fiquei triste mas é a vida é isso aí valeu obrigado viu meu peso aí desculpa perguntar porque eu não sabia não é assim mesmo é a vida a gente tem que esclarecer conversar a gente tá para conversar não é isso isso qualquer coisa pessoal eu tô deixando até um tapezinho aí em cima com as imagens dele era um cabra alegre cabra toda vez me tratava bem que nem o filho dele tá me tratando bem aqui tô deixando umas imagens dele lá em cima para vocês recordar muitas vezes você lembra que eu só começava aqui esse vídeo dele ali com ele aqui com ele aqui você dizia passa por aqui depois me pegar seu peixinho e tal mesma coisa continua com ele aqui e a vida pessoal é a vida valeu obrigado viu valeu valeu mesmo tá na promoção e 40 anos no ramo do peixe para onde eu me aposento aí escalpulou não vem mais não vem mas só rever os amigos mas para vender assim vai vai para pegar minha família eu já tô cansado 40 anos 40 anos assim aqui nessa feira aqui não né só nessa feira eu comecei lá na cama de vereador era só um banquinho nós dois banquinhos é o mundo é todo mundo é isso aí galera é isso aí é isso aí é isso aí valeu valeu viu nós todos é um pouco emocionado aqui o filho dele mas é a vida é a vida pessoal é um acidente de carro aconteceu com ele aí ele veio a falecer em novembro do ano passado aqui pessoal olha aqui tem mais mais peixe esse começo aqui é só o peixe viu pessoal aí tá quanto amigo tem de 17 e 18 depende do tamanho do peixe né depende do tamanho do peixe né depende do tamanho pessoal e as vezes o pessoal pergunta mas tem um canto que é mais grato e outro que é mais caro não porque depende do tamanho do peixe olha aí ó aqui é é tilapia é tilapia grande é pequena aí de acordo com o tamanho do peixe é o valor por quilo e o camarada ali tratando atrair ali ó e é vivo aí tratando atrair ali ó isso aí pode fazer tranquilo né amiga aí os outros dela corta a espinha todinha olha aí corta a espinha todinha dela pessoal aí é só levar isso valeu obrigado viu valeu 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 mesmo valeu aqui pessoal aqui é essa esse lado aqui é só peixe daqui a pouco a gente desce ali para para as frutas para verdura esse lado aqui é só os peixes viu ali vem de coco se quer fazer um molho de peixe ali já tem os coco ali também vamos depois a gente vai lá e pergunta essa banca aqui também desse lado aqui ó e e como vocês estão vendo é só peixe só tem peixe aqui de todo tamanho viu ó a gente já perguntou o preço da tilapia da traíra aqui tem o camarão aí tem o camarão camarão é quanto você tá de 20 reais 20 reais o quilo ó tem a piaba também a piaba é quanto 16 isso tudo que o pessoal então tamanho dessa traírona aqui é peixe de todo tamanho pessoal aqui já tratado tem a forma de tratar isso aqui é tratado e cortado assim tem todas formas aqui de de tratar e isso aqui é o que o judiar é o judiar é quanto é 20 reais o que já salgado já tratado olha aí pessoal o camarão tá aqui tratando bem cortando aí bem fininho já no ponto aí é isso aí valeu patrão obrigado viu valeu mesmo vamos seguir por aqui pessoal a partir daqui já começa a fruta verdura né essas coisas assim pessoal a partir de tá aqui né aqui para frente aqui tem coisa aí tá para o agricultor como do campo mola de carro inchada tem tudo aqui ó ratoeira gigante aqui no carrinho tem chave tem tudo aqui ó tem faca pois baleadeira pois baleadeira tem tudo né patrão tudo olha aqui ó matrelo e essas furadeiras né as baleadeira é muita coisa tudo de tudo tem pessoal quanto é uma inchada dessa patrão 50 conto 50 conto 50 conto tem a pata minha pá tem pá a pá é quanto a pá é 30 conto 30 conto ratoeira e aquela ali é o nome daquela ali da alavanca alavanca a alavanca é quanto 100 conto e daí por diante pessoal pé de cabra olha chave é muita coisa que o cidadão tem aqui no carrinho dele aqui ó e faca tem tudo aqui no carrinho dele aqui valeu patrão muito obrigado viu valeu valeu aqui tem as verduras aqui ó tem machista tem que abo tem o quanto é o machista amigo seis o quilo né seis reais o quilo que e o que abo cinco reais esse ovo é capoeira o ovo é quanto vinte e oito reais a bandeja com 30 o ovo né e é pronto aqui tem mamão e é esse é quanto cinco reais o quilo sem agrotóxico sem nada né um bicho desse é muito doce é muito gostoso e é e o abacate três por cinco também é sem agrotóxico olha rapaz aí você trabalha em feira de agrotóxico familiar onde aqui já tá uma na quarta-feira tem a feira de dois anos e é apoio ajeita para mim vim qualquer dia aí aí é você e mais gente é mais gente dez barraquinhas dez barraquinhas mas tudo produto assim sem agrotóxico sem veneno sem nada isso é bom qualquer dia eu apareço por ali ali na praça ali já tá boa e aqui encostado aqui logo pronto na esquina aqui logo pronto qualquer quarta-feira eu apareço por aí valeu muito obrigado viu valeu muito obrigado obrigado aqui pessoal a banca dele chegando aqui na banca dele é tudo sem agrotóxico sem veneno pessoal é é é ele mesmo que planta que colhe aí não bota nada espera amadurecer lá no pé é só coisa boa valeu patrão obrigado viu valeu aqui a gente desce por aqui pessoal vamos entrar aqui no no açougue no açougue das carnas aqui bem aqui né é o açougue das carnas só que tem muita banana olha muita banana aqui vamos perguntar o preço da banana aqui ó bom dia patrão quanto tá a banana 3 reais a palma 3 reais a palma 2 por 5 aqui ó e o bolinho assim dela madurona 5 reais 5 reais o bolo pessoal o atuio é o tanto por 5 conto ó aqui é duas palmas por 5 é esse aqui dá umas 4 palmas porque tá madura né aí já fala aquele bolinho já pra pra levar aí pessoal aqui no carro aí aqui é tudo assim ó muito aqui no carro qualquer coisa procura o cidadão aí valeu patrão muito obrigado viu valeu 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 muito obrigado vamos dar um giro por aqui pra gente entrar aqui no no açougue público né pessoal vamos entrar aqui no açougue público saber o preço preço de algumas carnes né pessoal já é um pouco tarde já é mais de 8 horas da manhã já é mais de 8 horas da manhã mas ainda tem muita carne por aqui tem muita coisa por aqui viu pessoal aonde nós vê os proprietários a gente sai perguntando o preço de cada de cada tipo de carne de porco carne de bode aqui tem as cabeças não tem ninguém por aqui as cabeças dos porco os sarapatel onde a gente vê o proprietário a gente pergunta né pessoal perguntando pelo menos em um canto a gente já se baseia aí no preço viu olha aí tá aí mostrando aqui a vocês aqui essa aqui tá bonita viu aqui tá quanto viu tá quanto aqui 40 a 100 osso né a carne sem osso a chã de dentro 40 reais e a costela é a 18 a 18 a 18 a 18 a 18 tem bisteca tem tudo pessoal a 18 conta aqui ela com osso viu pessoal a paleta com osso tá bom o preço valeu obrigado valeu vamos é mais de 8 horas aí muita gente já já veio fazer sua feira aqui né já comprou as carnes a gente mostra o o o o que tem e começa aqui começa ali ó começa ali da da banca 1 2 tal e seguindo ai da volta pro lá é um pouco grande até a a tarimba 45 até a tarimba 45 pessoal ai aqui vende de tudo carne de bode carne de porco é tudo de tudo vende aqui viu olha vamos saber o preço do porco aqui olha aqui tem porco vamos saber o preço do porco aqui porco carne de sal aqui vende de tudo também nessa aqui viu olha o porco ta quanto? 18 18 o quilo de qualquer lugar colchão costela qualquer um né qualquer um qualquer lugar né colchão costela 18 reais por quilo viu do porco ali na frente a gente pergunta em algum outro lugar mas essa média mesmo 18 reais por quilo viu aqui tem a carne de sol veja que carne bonita a carne de sol a carne de sol ta quanto? 40 reais 40 reais pessoal carne de sol aqui em cima tem ela sem osso também olha tem a paleta aqui a costela essa ta quanto? 25 25 25 25 da paleta pessoal carne mole também viu carne da paleta é carne mole e o miúdo 18 o quilo é tripo é bucho é tudo viu pessoal sarapatel 15 reais 15 reais o quilo é de porco ou de bode? de porco de porco né sarapatel de porco aqui já cumpra já vai com os pezinhos aqui olha ah vai com tudo aí ta só ajeitando as carnas ali pra pendurar lá em cima valeu obrigado valeu muito obrigado olha o movimento aqui aqui vem de tudo um pouco né pessoal o que foi que eu não perguntei ainda mas também não vi foi bode eu ainda não vi bode vou ver aqui ali pra frente tem bode porque o pessoal nos pergunta o preço do bode também né pessoal olha aqui ó essa aqui tava gorda ó esse era gorda viu olha ó esse é quanto amigo? 24 24 é isso ó isso é do peito né isso guisado é bom demais que é aquela gordurinha dura pessoal essa aqui ó aquela gordura dura é gostoso demais pessoal ó olha olha foi da feira é também viu esse tá bonito demais 24 24 reais valeu patrão obrigado viu valeu deixa eu ficar com vontade de comprar aquele ali quando eu terminar o vídeo eu venho aqui se ele não tiver vendido esse aqui eu vou eu vou levar pra mim fazer um moio em casa pessoal dessa dessa aqui ó desse aqui se ele não tiver vendido quando eu voltar eu vou comprar ele essa carne a cor vou na hora deixa eu só terminar o vídeo aqui que eu volto aqui pra se ele não tiver se ele não tiver vendido esse é o movimento aqui da feira ó aqui tem mais porco ó o porco tá quanto amigo? o porco o porco tá quanto? a dezoito a dezoito a dezoito a dezoito a dezoito eita rapaz a bistequinha aqui que o cidadão tá fazendo a bistequinha aqui na hora dezoito reais também a dezoito a dezoito também eixi maria pra tomar uma domingo? nem aparelho não tá certo valeu patrão obrigado vamos ali na frente ver se a gente vê bode eu quero ver se eu acho bode por aqui também pra saber o preço do bode na tarimba né pessoal é aqui a feira de jataúba é isso mesmo feira de jataúba qual é o bloco seu? qual é o do seu bloco? Youtube lugares que eu ando no Youtube lugares que eu ando lá você vai caroaru também caroaru isso isso valeu obrigado valeu vamos lá pessoal vamos seguir que eu quero ver se eu acho bode porque agora eu não estou vendo bode não tem mais foco tem mais boi tem rabada ahhh achei bode aqui ó achei bode aqui ó aqui ó banda inteira aqui no bode achei bode achei bode aqui pessoal vamos ver o preço o preço do bode aqui né ó olha o tamanhão do bode aqui vamos ver quanto está né bode aqui tem tem com força vamos ver quanto está o quilo do bode é de bode? carneiro carneiro isso aqui é carneiro olha as pistetas que está fazendo aqui de carneiro quanto está? trinta reais trinta trinta reais o carneiro olha as pistetas tem que passar assim ó mas foi o restaurante do bel restaurante do bel restaurante do bel restaurante do bel vai para lá ei ai isso aqui é carneiro também ou é bode? isso é bode isso ali é bode ai é quanto? isso é bode o bode é o preço do carneiro trinta também o preço do carneiro né ó olha o tamanho do bode o bode gordo eu pensei que era carneiro tão gordo que é o bicho viu ai isso aqui ele vende porco também ó e já vende o bode aqui o bode vai todo jeito o bode é carneiro já vai cortado para baguizar isso aqui é bode esse aqui é carneiro isso aqui é bode esse é bode aquele ali esse aqui é carneiro é o carneiro que vai dar para o restaurante do rapaz lá né pessoal é aquela do bel não sai de bobo sai de bobo sai de bobo é aquela que fica na saída ali né é isso pronto eu já tomei café lá gato olha aqui pessoal trinta reais viu o bode e o carneiro e aqui ele separa ele não separa ali não separa ali se chega um atrás de carneiro você força carneiro se chegar atrás de bode só bode você não bota carneiro que bode não de jeito nenhum imagina os dois né aí eu garanto é carneiro e bode mas isso eu garanto valeu obrigado você que fez lá na feira do bode na hora valeu obrigado valeu mesmo na hora aí o bode e carneiro pessoal trinta reais ele aqui na na tarimba viu pessoal trinta reais na tarimba bode no caso aí eu perguntei o preço de tudo carne de coco de boi de bode de tudo né olha aqui perguntei o preço desse ali também mas aqui tem mais essa aí tá quanto você a vinte reais o preço do miúdo puxa tripa tem tudo viu passarinha a mão de vaca a unidade vinte reais a unidade né vinte reais a unidade pessoal isso obrigado viu muito obrigado vamos sair por aqui para a gente continuar aqui na feira de fruta e verdura sabe por esse lado aqui porque eu vou passar por esse lugar aqui pessoal isso é uma das saídas aqui do uma das saídas aqui do do mercado das carnes aqui viu pessoal aí tem saída do outro lado ali tem saída na frente e tem saída atrás tem quatro saída aqui o mercado viu mas vamos descer por aqui vamos descer por aqui daqui a pouco a gente entra por ali passa na e mais nas frutas e verdura e sai né pessoal andando por aí essa aqui é a banca da da bolacha pessoal aqui é a bolacha viu olha bom dia tudo bom graças a Deus olha o camarada camarada do coro aqui compra coro lá esse daqui compra coro aqui já tá você tá comprando uma bolachinha tá certo né e olha como tá a bolacha três três pacotes por dez três e cinquenta a unidade três pacotes por dez qualquer uma qualquer uma você escolhe aqui né doce olha doce salgada tem estilo pãozinho tem ela mole tem ela seca tem ela aqui que o povo fala sete capa a senhora aqui também comprando aí três pacotes geralmente a pessoa já leva três pacotes que é dez reais olha aí obrigado viu muito obrigado pela atenção oi na hora na hora na hora se Deus quiser aqui olha aqui já tem a shark também olha olha aqui já tem a shark aqui também quanto tá a shark amigo bom dia bom dia meu amigo quanto tá a shark trinta e seis trinta e seis qualquer uma essa trinta e seis capa de costela olha capa de costela trinta e seis vinte e seis capa de costela quarenta e dois dianteira quarenta e três quarenta e dois a dianteira quarenta e dois dianteira olha aí e tudo ele vende aqui vende vinte e oito quilos vinte e oito quilos isso é aquelas calabresas né vinte e cinco vinte e cinco isso aqui é bom pra você botar no boa muito boa carne de primeira botar no feijão botar no que você quiser pessoal essa aqui é a Betinha a capa da Betinha isso muito boa aqui já é outra já leva partida também já corta aqui partidinha levando aqui ó partidinha isso valeu patrão obrigado pela atenção viu tudo ok meu filho boa sorte valeu muito obrigado valeu valeu aqui tem essa banca grande aqui também ó de 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 material de escolar né aí tem esses aqui também ó esses aqui artesanal artesanal essa aqui é cento e setenta tá ali o preço eu tô vendo ó a mesa duzentos reais tem esse quadro aqui esse quadro aqui trezentos reais ó tá o preço ali aqui ó cento e cinquenta esses produtos aqui é de madeira né artesanal noventa reais setenta reais quarenta reais a banquinha ó setenta reais aqui ó quarenta reais trinta reais a banquinha e por aí em diante aqui trinta reais ó trinta reais aqui quarenta e cinco tá o preço aí nas coisas pessoal e a daqui pra frente pega a feira aí a gente vai descer por esse lado aqui vai voltar lá pelo outro pra mostrar a feira completa aqui pessoal aí o ovo olha o ovo aqui ó não tô vendo ninguém aqui no ovo a gente perguntar o preço da bandeja aqui tem o frango abatido ó frango abatido tá quanto frango amigo doze e cinquenta o quilo né doze e cinquenta o quilo pessoal aí você leva ele inteiro se quiser o camarada já corta ali do jeito que você quiser pra cozinhar pra assar é do jeito que o camarada quiser aí pessoal doze e cinquenta o quilo aí tem gente que leva por exemplo o peito a coxa com a sobrecoxa né aí vai ficando aqui aí já o pessoal chama com isso aqui miúdo o miúdo é quanto? o miúdo é oito 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 reais o quilo é pé pescoço é asa é as costas é tudo pessoal oito reais o quilo quando juntar aí o pessoal leva isso valeu obrigado valeu valeu mais frango aqui ó pessoal aqui a gente acertar aqui né aqui a gente vai por aqui desce por as frutas e verduras a rodinha pelo outro lado que é por as bancas dos pastel banca de comida e aqui segue aqui em frente que é que é banca de roupa é eletrônico tem tudo aqui nessa feira de jataúbo aí alumínio tem tudo aqui nessa feira viu pessoal aí vamos por aqui ó olha aqui aqui tem queijo queijo de coalho queijo de manteiga vamos saber o preço olha aí essa banca aqui é só queijo olha aí isso lugares que eu ando olha aí quanto é o queijo? 25 25 o quilo né e o de manteiga? manteiga 38 30 38 38 aqui tem um bolo também ó aí o bolho é quanto? 15 reais 15 reais o quilo tem doce doce de jato doce de jato tem de tudo por aqui ó a barrinha doce é quanto? 4 4 reais olha aí ó aqui é só coisa boa e eu vou provar vou provar na hora valeu patrão porque ela filmando não sabe né ela provando não sabe se é verdade né o bicho é gostoso viu valeu obrigado mais banca que cidade é? Jacobina na Bahia Jacobina Jacobina na Bahia você é? Jacobina Bahia e é? e tal vem morar aqui? mora no Balejarim mora no Balejarim faz tempo que você saiu de Jacobina faz tempo e é? 37 anos eu saí de lá Jacobina na Bahia e mora por aqui? lá de Balejarim tá certo valeu patrão obrigado tem um alô aí para o pessoal lá de Jacobina é todo mundo de Jacobina né é hoje então eu estou dando alô para você aí sou daí viu tem família lá? tem família mora lá como é o nome da sua família pessoal? é não só que minha mãe já morreu meu pai já morreu só tem irmão, tio tem dois que moram de São Paulo e outro mora lá sabe? pronto um abraço para todo mundo de lá né um abraço para todo mundo de lá valeu patrão obrigado valeu é é é tá certo valeu aqui tem milho a gente mostra tudo pessoal a gente mostra tudo viu vamos ver quanto está o o milho aqui olha verdinho tá vendo aqui que é verdinho milho quanto é o milho amigo? é um real o milho verde um real a unidade do milho verde aí um real a espiga tava comendo ali o queijo que ele tava gostoso do cidadão aí a um real a espiga de milho isso valeu patrão obrigado valeu valeu aqui tem mais essas bancas deixa eu ver aqui um negócio pessoal pera aí viu tá escuro aqui pronto clareou vamos lá vamos seguir ó aqui estão aí jaca olha a jaca olha aí já tô vendo aqui que é 30 reais aqui essa grandona aí 30 reais a grandona 30 reais então a turma tá comprando ali vamos deixar ele negociar aí né aqui é detrás do açougue onde eu tava viu pessoal vamos seguir por aqui já aqui agora é mais fruta verdura né a gente pergunta o preço de algumas coisas por aqui também banca bonita aí essa banca aqui é bonita viu ó vamos ver se o pessoal tira um tempinho aí pra pra falar com a gente olha que banca bonita pessoal essa banca é bonita de verdade viu ó e vende de tudo ó isso aqui é embucajá acerola seriguela ó embucajá aqui tem de tudo ó vamos ver vou botar uma bacia dessa amigo que é 3 3 reais ó 3 reais ó vamos perguntar o preço de algumas coisas por aqui né aí lá aí ó a pera 2 reais a unidade isso aqui é o que isso é ameixa ameixa é quanto ameixa é 3 por 5 3 por 5 essa aqui é kiwi 3 por 5 maçã verde maçã verde maçã verde maçã cinderela olha quanta unidade ela tá de 3 faz 2 por 5 3 faz 2 por 5 é muita coisa vou atender o pessoal aí vai lá vai lá brigar viu ele passa o preço de algumas coisas aqui é muita coisa não tem como tá passando o preço de tudo né pessoal tem goiaba aí tem essa maçã menor tem maçã de tudo quanto é tipo tem a tomate a tomate é quanto quilo 4 10 10 reais tomate tá caro e a batatinha 8 olha aí pessoal muita coisa tem aqui nessa banca a banca aqui é muito bonita muito boa essa banca aqui tem de tudo valeu obrigado valeu valeu beleza patrão essa banca aqui tem de tudo viu pessoal beleza vamos mostrar aqui a o movimento aqui da feira pessoal vamos ver esse outro lado ali beleza amigo a turma aqui a turma aqui pegando o frete aqui olha já começando olha aqui olha mais laranja aqui olha sacão de laranja saco de manga olha bom dia senhora 3 moe por 5 olha 3 moe por 5 bia já tá gritando ali pessoal isso aqui é a banca da bia viu essa aqui é a banca da bia viu pessoal a bia menina mais desenrolada aqui da feira de jata uva 3 moe por 5 reais opa que bom que bom graças a deus olha a bia já tá gritando aqui olha 3 moe por 5 é bia é isso mesmo qualquer um qualquer um olha aí olha 3 moe por 5 tem tomate tomate batatinha cebola cenoura limão limão chuchu é aquele pepino pimentão maracujá uva tudo feito os bolinhos pessoal tudo feito os bolinhos aqui tem manga tem manga aqui olha laranja você escolhe 3 moe um laranja um de manga um de pimentão entendeu escolhe um de cebola um de tomate um de quento é 3 moe por 5 3 moe por 5 reais aí pessoal qualquer coisa vem aqui para a feira de jata uva procura a banca da nossa amiga bia isso para aqui tem tem mais pessoal vamos só mostrar aqui olha vamos só mostrar aqui o 3 é 5 3 é 5 aqui é muito alumina aqui é muita coisa aqui no rei do piniqueiro é o rei do piniqueiro aqui olha rei do piniqueiro aqui é tudo em alumínio balde churrasqueira vassoura tudo tudo aqui nessa loja aqui tem olha jarra balde tambor para lixo de tudo aqui no rei do piniqueiro aqui tem viu pessoal de tudo aqui tem o rei do piniqueiro ali beleza amigo beleza tá ali ocupado com a turma ali valeu valeu aí a gente mostra aqui a vocês né pessoal mais aqui olha 3 pacotes por 5 vamos lá vamos seguir pessoal que a feira a feira é grande e a feira é grande a gente tem que mostrar tudo a gente tem que mostrar tudo deixa eu andar por aqui olha aqui aqui tem alho aqui tem o alho tem o alho aqui assim nas bolsinhas tem a cabeça do alho solta aqui tem o alho aqui tem colorau tem tempero aqui tem tudo aqui viu olha quanto é o alho amigo? 2 reais 2 reais 2 reais a bolsinha assim viu olha isso valeu patrão obrigado viu valeu vamos descer por aqui pessoal olha 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 macaxeira caringuela caringuela madura mais acerola com certeza a bacia também vai ser 3 reais o preço de lá né olha olha aí olha quanto é a macaxeira amigo? 4 reais o quilo batata também 4 reais aqui viu pessoal 4 reais aqui ó valeu obrigado E vamos sair Mostrando tudo pessoal Essa é a feira livre Da cidade de Jataúba Pernambuco Essa feira que acontece toda sexta-feira A partir de 4 4 horas, 4 e meia da manhã O pessoal já começa A chegar aqui com suas frutas Com suas verduras, com suas carnes Com seus peixes Toda sexta-feira tem essa feira aqui E essa feira aqui também tem A feira de animais Lá de Jataúba também Feira do gado, feira de caprino, de ovinho Aqui também tem Pode passar Mais uma banca bonita aqui Pessoal Pelo menos o preço do caju Eu vou saber Vou saber o preço do caju aqui Olha aqui Os cajus são bonitos Quanto está o caju, moço? Bom dia Bom dia, meu amigo Tudo certinho? Tudo certinho, graças a Deus Aqui, olha Um real Um e cinquenta Um real a unidade A unidade Um real Isso aqui é um e cinquenta Olha aí O jambra é quanto? O jambra é três reais Dois e cinco Três reais a bacia Três Duas por cinco A cerola também, né? E a goiaba Isso Olha a goiaba também Goiaba cinco reais Cinco reais o quilo A maior bacia está aqui Do jatáuba aí, Helena E é Está certo, dona Helena Está certo Um abraço, dona Helena Eu também Aí, pessoal E vamos seguir por aqui Vamos sair mostrando tudo Obrigado, dona Helena Obrigado Valeu, patrão Obrigado Valeu É dois real E vamos Sair mostrando, pessoal Muita coisa Vem grande aqui Essa fila de jatáuba Viu, pessoal? Mais queijo Por aqui A gente já perguntou O preço do queijo ali Aqui Ela segue até Mais ou menos ali Cinquenta metros, né? E termina Mas só que aqui, pessoal Você Entrando por aqui agora Olha Você entrando por aqui agora Aqui é a banca da Das coisas boas Aqui agora é as bancas Dos pastéis, né? Pastéis de feira De doce Banca de comida Por aqui, pessoal Olha aqui, ó O tanto de pastel aqui, ó Quanto tá o pastel, amigo? Cinco reais Cinco reais aqui o pastel Cinco reais Ele tá atendendo o pessoal Aí vamos deixar Ele atender o pessoal Obrigado, viu? Obrigado Aqui é a banca de doce Aqui é doce, ó Beleza, né, amigo? Aqui é doce, ó Doce de leite Eu tô vendo que isso aqui É doce de coco Doce de leite, ó Aqui tem aço cocada Tem bolo ali, ó Tem bolo aqui, ó É eu mesmo, patrão Eu mesmo E é? Valeu, muito obrigado Agora quando a gente Essa aqui vai se ver lá Valeu, muito obrigado Quanto tá um negocinho De doce, amigo? Bom dia Seis reais Seis reais qualquer um, né? De leite, de coco De mamão, né? Misturado aqui E o bolo? O bolo é quatorze Quatorze o bolo inteiro Quatorze o bolo inteiro E a metade assim É sete reais, pessoal Tudo cobertinho E higiene, hein? É em primeiro lugar Valeu, obrigado, viu? Valeu Aqui, ó Mais banca de pastel De salgado, ó Pessoal, tudo Fazendo aqueles lanchos aí, né, pessoal? A gente não Vamos atrapalhar, não Essa aqui, olha Aqui, ó Aqui é salgado É coxinha É empada É pastel de porno É cachorro quente Tá assim, pessoal Mas aí, ó É coberto, viu? Isso é um prático aqui É coberto Tudo coberto aqui Viu, ó Chegando mais ali, ó É rapidinho, viu? Quanto tá o pastel, moça? Bom dia Quatro reais Quatro reais Quatro reais Aqui é muita coisa, pessoal Cachorro quente, ó É muita coisa aqui, viu? Ó Quatro reais Aqui tá o preço aqui Quatro reais O valor aí O valor aí A turma Estou tudo atendendo O pessoal ali Agradeço aí A turma aí Pela atenção Valeu, obrigado, viu? Valeu E aqui, ó Mais banca Aqui é o lugar onde você vem Pra matar sua fome, viu? Aqui você vem matar sua fome O pastel Cachorro quente Salgado Tudo feito Na hora Tudo chegando aqui na hora Mais uma banca de bolo aqui Essa aqui O pessoal chega aqui Não O pessoal chegou aqui, ó Beleza, né? O pessoal chegou aqui Fazendo um lanchinho aí As meninas aí, ó O pessoal chegou aqui Pegou aí o pastel Pegou aí O que você quiser pegar aí, ó Se não tiver refrigerante O que você quiser Porque não tem caldo de cana Ali Você vem aqui, ó Você vem aqui Aí pega o seu caldo de cana ali Pega o pastel ali E o caldo de cana aqui Tipo o que as moças Estão fazendo aqui, ó Pega o pastel ali Ali pega o caldo de cana O refrigerante E tudo enchendo Enchendo o bucha aí Valeu Vamos perguntar aqui Quanto tá o caldo de cana aqui, pessoal Quanto tá o caldo de cana, amigo? Bom dia Três reais o copo Três reais o copo Olha aí, ó Feito na hora Aí tá certo Olha Tá botando ali, ó Três reais o copo De caldo de cana Muita gente aqui Porque Aqui eu só tô vendo ele aqui Vendendo o caldo de cana Muita gente aí Que compra o pastel As coisas de salgado, né Aí vem pra cá Trai pra cá o pastel O salgado E vem tomar O caldo de cana Isso aí Vamos seguir por aqui, né, gente? Vamos seguir Muito boa A feira Aqui é cheio Bom dia Aqui é cheio de Barraca de comida, pessoal Aqui é Que nem antigamente Olha Vendendo aqui no saco Vendendo aqui no saco Vendendo aqui no quilo Antigamente era assim, né? O pessoal aqui ainda segue Essa tradição Quanto tá? Um quilo de milho, amigo? Bom dia Esse aqui é dois E pra plantar é cinco Desse é dois E esse aqui é pra plantar Milho graúdo, milho bonito, olha Cinco conto Isso Aqui vende de tudo, ó Vende farinha A farinha é quanto? Tem de sete, seis Sete e seis De seis e de sete De sete, é Essa é a farinha quebradinha, né? O pessoal fala, né? Aí tem uma farinha grossa E você preferar aqui Você pega aqui Você escolhe, pessoal Vamos lá olhar o feijão também Aqui é como antigamente, pessoal Olha a balança Essa balança vocês ainda usam? Olha aí Pra pesar o saco, né? Olha aí Olha os pesos Quem tinha uma balança dessa Era meu avô no sítio Olha, pessoal Aí a balança é só pra pesar Não é pra vender, não, né? Pra pesar Isso, pesar o saco E o feijão é quanto, amigo? Feijão tem de doze, de nove, de oito De oito Olha, tem Pronto Tem feijão de A partir de oito De oito acima Tem o feijão, pessoal Fafa Tem tudo E aqui é como Antigamente, pessoal Tipo aqueles Armazém mesmo Aqueles mercados De antigamente, olha Tá vendo, olha Aqui é tudo O saco aqui, olha Agradecer aí ao cidadão Já passou o preço pra mim Tudo direitinho E foi atender Aqui, irmão Aí aqui é assim Eu quero dois quilos Três quilos Quero meio quilos Você pega aí Diretamente do saco Bota aqui na balança E o freguês sai Sai satisfeito aqui, olha Feijão A partir de oito reais Tem a fava aqui na frente Aqui ele falou O preço da fava Eu já esqueci Se não me engano É dez reais Ou dez ou é doze Mas tá aqui, olha Fava de três De quatro tipos aqui Ou é cinco tipos de fava, olha Cada fava no seu lugar Separada aqui Galo Campina Galo Campina? É Você é uma fava, é? É Fava Galo Campina Aqui tem de tudo, pessoal Qualquer coisa Procure aqui Deixa eu me afastar um pouco Que eu mostro Tem ureia de véi Ureia de véi Fava ureia de véi Tem fava toda qualidade aí, olha Deixa eu me afastar um pouco Pra eu mostrar aqui A vocês Aonde fica aqui, pessoal Vamos mostrar aqui Aonde fica, né Aqui na Na esquina aqui da Cafeira, pessoal Logo após o As barracas de comida, né As barracas de pastel E vamos lá Vamos seguir por aqui Agora Aqui tem Aqui já começa A feira de Como se fala, né De produtos eletrônicos Sapatos Roupa Aí aqui já começa Essa parte Onde eu vinha filmando Era A feira livre Parei ali Daqui do açougue Das carnes E desci Fazendo o arrudei, né Pra chegar Por aqui Pra mostrar tudo Pra mostrar tudo A vocês, velho Aí tem alumínio Tem roupa Aí tem A partir de agora Começa aqui, ó E sapato Sandália Aqui tem de tudo Roupa Aqui na frente Vamos mostrar Por aqui, né, pessoal E a banca de roupa Banca de roupa Viu, ó Roupa de criança De adulto Infantil Infantil Aqui tem De tudo Aqui, pessoal Venha pra feira De jatau Tem calcinha Tem cueca Tem caçolão Tem tudo Tá como aqui Senhora Tem de 5, de 7 De 5, de 7 De 2,50 Olha Tem de 4 De 5, de 3 De todo o preço, né De todo o preço aqui, pessoal É coisa pra procurar a senhorinha aqui Obrigado, viu Muito obrigado Sem contar Sem contar com a roupa De adulto também Viu, pessoal Mostrei só Mais ou menos Aqui Vamos descer Olha aqui Mais Relógio Eletrônicos Em geral Né, pessoal Aqui, olha Mais Já estamos Vamos passar por aqui Que a gente continua Né, pessoal A gente desce Aí aqui A gente vai até Puxa caindo aqui A gente vai até Ali embaixo Mostrando aqui A vocês Viu, olha Alumínio Roupa Aqui Produto pra sua casa Olha Balde Mais Roupa Por aqui Até lá embaixo Agora É Roupa, viu Mosquiteiro Aqui Produto pra sua casa Também, olha Lixeiro Tem de tudo, pessoal Aqui eu vou só passar Resistando Aqui Só mostrando aí A vocês Viu, pessoal Que é muita coisa Dizendo pra uma banca Dessa, olha É tudo quanto é Roupa Não tem como a gente Tá perguntando o preço De tudo, né E às vezes o pessoal Também tá Ocupado Às vezes Alguns pessoas Não querem aparecer A gente tem que Respeitar a vontade De todos, né E Mostrar Pelo menos Registrar Mostrar o que tem Na filha livre De jataúba Toda sexta-feira Vem pra cá Ou você quiser Comprar aqui Na filha de jataúba Você vai encontrar Por aqui Tem maio Senhorinha aqui Já comprou Seu mosquiteiro Descer até Ali embaixo No nome De jataúba Pra gente Encerrar lá No nome De jataúba Né pessoal Já turma Passar Opa Calça Essas camisas Pra senhor Trabalhar Vou fazer um vídeo Lá em Santa Cruz Procurando Quanto é Essas camisas Lá Em Santa Cruz Toalha Mais roupa Você chegando Aqui Você vai encontrar De tudo Aqui Você vai encontrar De tudo Vui Olha Mais coisa Por aqui Aqui tem muito Aqui tem muito É calça É calça É chote Essas Essas cintas Aqui Pra senhora Tem camisa Jeans Ali bonita Aqui tem de tudo Na banca desse cidadão Aqui também Bom dia patrão Bom dia Você vende de tudo Né Aqui ele vende de tudo Viu Olha Pois aqui Eu tenho que Meia Chinelo E é Muito obrigado Como é o nome da senhora É Antônia Maria É isso Valeu Eu assisti um diado em cima Eu assisto direto E é Eu assisti quando o senhor Estava na casa De seu Pedro Seu Pedro Seu Pedro Dona Rita Eu tenho que ir lá de novo Conversar com ele de novo Pronto Muito obrigada Valeu Eu que agradeço a você Por me assistir Valeu Muito obrigado Viu Valeu E aqui Olha Aqui é a boca do cidadão Que vende de tudo Viu Olha Está organizando Ainda aqui Ajeitando Para esperar os clientes Né Isso Valeu Patrão Obrigado Valeu Valeu Aqui tem Aqui é Perfumaria Tudo Tudo Em perfumaria Aqui tem Viu Na promoção 30 conto Tem todo preço Aqui E esse camarada aqui Ele é amigo meu Ele passa lá Vendendo na feira de Santa Cruz Eu e a gente comprando Eu e a gente comprando muito A você lá Direto Agora essa semana Se Deus quiser Se Deus quiser Olha aqui Só me perguntar o preço De algumas coisas Aqui Isso aqui é 5 reais 5 reais Isso é desodorante Né Olha aqui 5 reais também Isso é desodorante Aquele Aquele rolon Né Tem o de Sensei rolon também Olha Tem os cremes E aqui é Hidratante Perfume Sabonete Hidratante Perfume Também tem tudo Aqui tem o preço Tem 20 reais 25 Muita coisa Aqui é perfume Né Tem perfume também De 30 De 28 De 20 De 15 Olha aqui 35 E 7 da Protetor Né Protetor Aqui são perfume Perfume Essa linha aqui Infantil E tudo aqui O cidadão Vende aqui Na feira de Jataúba Toda sexta-feira Você está aqui Né Toda sexta-feira Eu sei que você vai Para Santa Cruz Na segunda Vai para outra feira Brejo no sábado Brejo no sábado Também Hoje em Jataúba Amanhã em sábado Segunda em Santa Cruz Amanhã no brejo Segunda em Santa Cruz Valeu Obrigado E quando eu passo por lá Às vezes está faltando alguma coisa em casa Para a gente comprar você lá Viu Eu não vou pegar aqui Porque eu não sei o que está faltando Não disse a com a Angélica Valeu Obrigado Valeu Valeu E aqui Estamos chegando aqui No No final aqui da feira Pessoal No final aqui do Do vídeo Viu Olha Mais banca Aqui tem Olha Tem uma banca De De coisa de bicicleta Aqui também Olha Aqui tem de tudo Pessoal Essa filha de Jataúba Tem de tudo Bom dia patrão Bom dia patrão Olha aí Eu botei de tudo Tem de tudo mesmo Feira da Sulanca Feira de bicicleta Tem rosinha que anda pelada aqui na feira Feira livre Tem feira livre E o pior E o pior que é Todas as feiras Em um só lugar Tudo junto e misturado E aqui é a parte da bicicleta Aqui você não tem um quadro de bicicleta não Tem um quadro não Tem um quadro não Mas se eu chegar aqui com um quadro Eu saio com uma bicicleta feita Eu saio com a bicicleta feita É com a bicicleta montada Porque tem pneu Tem tudo Você chegando com um quadro aqui Que é o que ele não vem Tem bagageiro Tem tudo Você chegando com um quadro aqui Você sai montado na bicicleta Só procurar a turma aqui Valeu, obrigado Valeu Olha aí pessoal E aqui vamos Aqui é o centro Da cidade de Jataúba Isso, Jataúba A igreja ali Deixa eu passar por aqui na proteção Para a gente encerrar esse vídeo aqui no centro Da cidade de Jataúba pessoal Ali é a igreja Aqui na frente tem algumas lojas Tem as praças bem bonitas ali E aqui Eu falei que eu ia terminar aqui Vamos terminar aqui O nosso vídeo Né pessoal Agradecer aí a cada um De vocês Pede aí para vocês se inscreverem Aí no canal Comentem aí se você viu Alguém conhecido Aí na feira Comenta você que Passou aí no vídeo E é isso aí pessoal Valeu Até a próxima Se Deus quiser É uma pena ter Acontecido O acidente lá Com o galego do peixe Lá né O galego peixeiro Agora o filho dele Está substituindo ele É uma pena Mas é a vida Né É a vida É isso aí pessoal Valeu Tchau Tchau Tchau